Olá, divas e divas de axé! Tudo bem com vocês, meus amores? Sejam todos bem-vindos ao canal Tata Loparga. Aqui eu compartilho com vocês a minha trajetória na Umbanda e hoje eu vou falar com vocês sobre firmar a cabeça. Quem já ouviu esse termo, firmar a cabeça? Pois é, gente, quando eu cheguei na Umbanda, eu sempre ouvia falar Tem que firmar a cabeça! Firma a cabeça! Firma a cabeça! Ah, mas o que é firmar a cabeça? O que será isso? E hoje as pessoas me pedem dicas para firmar a cabeça e também tem dúvidas sobre o que é firmar a cabeça. Nesse vídeo eu vou contar para vocês as técnicas, o que eu aprendi para facilitar a incorporação, o que é firmar a cabeça. A gente vai conversar agora após a vinheta. Vem comigo! Firmar a cabeça nada mais é do que você se concentrar. É você focar no trabalho, focar ali naquele momento na Umbanda, quando você está na gira, né? É para você não pensar fora dos seus problemas, né? Na conta que você tem que pagar, naquela resposta que você vai ter no dia seguinte. Alguma coisa que você está aguardando muito e seu coração não consegue controlar essa ansiedade. O que é firmar a cabeça é quando você entra para a gira, né? Para quem já está colocando branco, quem está começando, essa dica para os novatos mesmo, para quem está começando. E você começa a perder o foco naquele momento, fica muito de conversinha, você acaba, né? Se desvinculando daquele momento, daquela situação. Claro, gente, eu não vou ser hipócrita em dizer que nunca eu converso na gira, porque a gente sempre conversa, comenta, né? Fala alguma coisa. A gente tem que se comunicar, principalmente quem está cambonando. No meu caso, eu sou cambone ainda, né? Não sou médio ainda da consulta, sou médio em desenvolvimento. Claro, a gente tem que se comunicar e a gente acaba falando outras coisas e tal. Mas o firmar a cabeça é você se concentrar, principalmente na parte do desenvolvimento, quem está participando do desenvolvimento, quem está começando a trabalhar na gira, porque aquela energia é importante, aquele momento é importante para quem também está cambonando. Você pegar a energia, você se concentrar, você está ali se comunicando com seus guias enquanto você está trabalhando. Por mais que você não incorpore, você está ali com o seu guia, né? De acordo com a gira que está acontecendo. Você é de caboclo, com caboclo, com preto velho, com preto velho. Então eu vou dar algumas dicas para você que tem dificuldade de se concentrar, de se conectar, de ficar no foco ali realmente na Umbanda. O que você faz, principalmente quem é muito ansioso, quem é muito ansiosa. Eu sou uma, tá, gente? Isso aqui, eu sou a principal a falar. Eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar muito tempo no lugar. Dez minutos, se eu tiver que ficar trancada no lugar, já me irrita, eu quero sair, quero ver gente, né? Então, assim, para a Umbanda, não tive tanta dificuldade porque eu amo aquele ritual. Então eu não tenho dificuldade de estar dentro. Alguns momentos eu vou, penso nas coisas que eu tenho que resolver e tal. E aí o que você faz? Você mesmo mentaliza. Foco, volta para o foco. Você olha para o altar, olha para o Oxalá, olha para o seu pai de cabeça, para a sua mãe de cabeça no altar. E você se concentra. Você mesmo fala com você, volta para o foco. Volta para o foco. Você fala com você e você vai voltar. A outra dica, né? Esse é o foco de você falar com você mesmo, número um. Número dois, eu recebi uma dica de um preto velho. Bem no comecinho, quando eu comecei a trabalhar, um preto velho me chamou. Percebeu que eu era uma pessoa ansiosa, né? E ele me chamou para papiar e me deu umas dicas de como começar a se concentrar dentro da gira e tal. Bom, gente, a dica que ele me deu e que funciona mesmo é você separar um dia na semana. Principalmente o dia antes da gira, você faz isso. Você vai para uma mata. Você para pelo menos uns 20 minutinhos, meia hora. Não custa nada, né? No final da tarde ou antes de você ir trabalhar. Aprende a se concentrar em sons. Primeiro você vai se concentrar no som da árvore balançando, né? O vento. Você se concentra no barulho do vento. Eu fui trabalhando assim pouco tempo, um minuto, dois minutos. E aí depois você se concentra no passarinho, sabe? Aí você vai lá, você se concentra, esquece o barulho do vento e se concentra no barulho do passarinho. E você fica, se concentra o tempo que você puder. Depois você separa um outro barulho. Se for um local próximo de estrada, de rua, aí você se concentra no barulho do trânsito. Você vai aprender a controlar a sua mente em que você tem que se concentrar, entendeu? Então isso ajuda. Foi uma dica do preto velho. Eu fiz poucas vezes, mas ajuda bastante. Eu tinha dificuldade, eu não conseguia incorporar. Eu achava que eu não ia incorporar nunca na minha vida por eu ser uma pessoa ansiosa. E quando você começa a exercitar esse tipo de pensamento, de atitude, né? O alongamento, gente, ajuda bastante antes de você ir pra gira. A terceira dica é o alongamento. Se você puder, faz um alongamento em casa, se estica, bota uma musiquinha, sabe? De fundo. Aquelas musiquinhas que tem no YouTube, você joga aí, né? Pra relaxar, você se estica, você mentaliza coisas boas. Aprende a ter um momento com você, acalmar a sua mente. Algumas horas antes de você ir pra gira. Eu, sinceramente, eu vejo algumas pessoas falando Você tem que fazer todos os dias um pouquinho, blá blá blá. Ninguém faz todos os dias. Então chegue antes da gira começar. Ah, não chegue em cima da hora. Chegue pelo menos uma hora e meia. É o tempo suficiente pra quem vai trabalhar. Uma hora e meia. Eu falo isso por mim, gente, porque muitas vezes eu chego em cima do horário Porque realmente o meu trabalho ocupa muito tempo. Eu me programo. Mas a minha programação sempre é de chegar uma hora e meia. Porque se eu chegar meia hora antes, eu já fico chateada comigo mesma Porque eu não consegui. Aí os guias entendem, eles trabalham com você da mesma forma. Mas quem puder, se prepara. Chega uma hora e meia antes. Antes, né? Na parte da manhã, no seu café da manhã. Você separa esse tempinho pra você se concentrar. Faz esse exercício. E você vai ver que a sua conexão, que o seu foco durante a gira, o firmar a cabeça, vai ser diferente. Outra coisinha, né? Que eu sei que é um pouco complicado. Pra mim, é muito complicado. Pra você, também é muito complicado. Algumas horas antes de você ir pra gira, não mexe no celular. Procura, evita ficar futucando no celular. Porque isso corta energia. Isso se desconcentra. O celular é uma coisa que se você experimentar ficar um dia sem mexer no celular, mexe de manhã até 10 horas da manhã. E aí você mexe 10 da noite. Faz isso um propósito, um dia só. Ninguém vai morrer. Você deixa avisado que você não vai entrar no celular, não vai mexer. Gente, a sua energia é totalmente outra. A sua concentração é outra. Pra quem tem dificuldade pra dormir, o celular, ele te desconcentra, né? Principalmente do sono. Eu fui na nutricionista, né? A nutricionista falou assim, ah, você quer emagrecer? Você tem que aprender a parar de mexer no celular. Hum? Mexer no celular? Claro, porque um bom sono te ajuda a perder peso. Te ajuda, né? Com a ansiedade e tal. Ela me deu umas regrinhas lá pra eu parar de mexer no celular até as 10 da noite. 9 da noite. Não me lembro muito bem. Uma coisa também que é muito importante é você preparar um banho, né? Antes de você ir pra gira. Isso te ajuda a focar a sua mente. Isso, gente. Um banho. Mas aí qual banho você vai fazer? Qual banho? Qual banho, Tatá? Me ajuda no banho, porque eu não sei qual banho. Procura não repetir o mesmo banho que você tá acostumado a fazer. Procura fazer gira de preto velho. Procura aí quais são as ervas dos pretos velhos. Que preto velho ele vem pelas linhas de Ovaloaê. Se você vai pra gira de caboclo, procura as ervas de Oxó. Se você vai pra gira de Exu, Bombogira. Você procura as ervas de Ogum, que é da parte dos Exus. De Oxum, que é da parte dos Bombogiras. Procura as ervas. Faz um banho diferenciado nesse dia da gira especial. Porque os seus guias merecem. Você merece. Você precisa se concentrar. Firmar a cabeça. Que é o assunto de hoje. Tá bom? Espero ter ajudado. Espero que vocês tenham gostado. Se você experimentar essas dicas que eu deixei aqui nesse vídeo, depois você me conta. Você também pode ir lá no meu Instagram, arroba tataluparga, que tá aqui no vídeo. Me segue, deixe comentário, participe. Veja meus stories, que eu deixo stories todo dia pra vocês. Tá bom, meus amores? Muito obrigada pela sua companhia até aqui. E se você gostou, não esquece de deixar aquele like do amor. Porque a gente fica sempre feliz, a gente grava vídeo, a gente se disponibiliza, a gente vem aqui, grava, edita, posta, responde quando dá. Infelizmente não dá pra responder todo mundo sempre, mas a gente lê. E se inscreve no canal se você não tá inscrito. Mas assine aqui, ó, esse sininho de notificação, porque aí quando eu postar vídeo você vai ficar sabendo, tá bom? Um grande beijo, a chefe. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Então joga a tristeza pra lá, joga a tristeza pra lá, no terreiro de meu pai, vamos cantar, festejar e dar graças ao Louro e Oxalá. Tem Xangogo, Oxóssi, Iansã e Iemanjá Omuludana Oxum, Ioxalá te guiar Tem Xangogo, Oxóssi, Iansã e Iemanjá Omuludana Oxum, Ioxalá te guiar Então joga a tristeza pra lá, joga a tristeza pra lá, no terreiro de meu pai, vamos cantar, festejar e dar graças ao Louro e Oxalá. Então joga a tristeza pra lá, joga a tristeza pra lá, no terreiro de meu pai, vamos cantar, festejar e dar graças ao Louro e Oxalá. As portas se abrem na casa de meu pai. As portas se abrem na casa de meu pai. As portas se abrem na casa de meu pai. Legenda Adriana Zanotto